Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos aí com os vazamentos dos jogos grátis da PS Plus Extra e Deluxe do mês de abril de 2024, né? Os jogos devem ser revelados nos próximos dias e devem chegar aí para todos no dia 16 de abril. Mas alguns vazadores que tem acertado um jogo aqui e acolá, trouxeram aí algumas informações que talvez sejam benéficas pra que vocês não gastem dinheiro comprando esses jogos nesse exato momento, tá? Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, quais são os jogos, quais podem vir e quais não podem, deixa eu ver deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Galera, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado muito rápido pra vocês, ó. Tá rolando aqui no canal mais um sorteio que vocês podem sair aí com PS5 Slim ou dinheiro do Pix gastando menos de um real. O sorteio dessa vez vai ter oito sorteados, então muita gente vai ser premiada. É mais de... são mais de 10 mil reais em prêmios. Primeiro lugar ganha PS5 ou 4 mil reais do Pix, segundo lugar ganha 3 mil, terceiro lugar ganha mil. E aí ainda temos 5 bilhetes premiados, que cada um desses bilhetes vai ganhar 500 reais. O sorteio é realizado pela Loteria Federal, ao vivasso, em parceria do canal Bulldog Gaming e do canal Odds Plays. Então vem ser feliz na nova geração, gastando menos de um real. Então meus amigos, vamos começar aí com o Gaming Byte, que trouxe uma lista muito boa, viu? Sendo bem honesto, ele comenta sobre vários jogos que eu acho que faz total sentido de virem, e que caso venha, será excelente para a PS Plus Extra e Deluxe, viu? O primeiro citado por ele é justamente o Dead Island, exatamente, tá? Ele cita o Dead Island falando que o Dead Island 2 pode ser o jogo da PS Plus Extra e Deluxe do mês de abril de 2024. Se eu acredito, cara, acredito, porque o Dead Island, pra quem não sabe, foi um jogo recém-lançado, não faz muito tempo que foi lançado, mas que flopou, e como tudo que flopa, cai na PS Plus, né? A real é essa, a gente sabe muito bem disso, que a PS Plus, por mais que ela tenha excelentes jogos, ela também é um ântero de jogos flopados, né? Então Dead Island 2 seria um ótimo jogo à la PS Plus, tá? Essa é a verdade. O jogo é ruim? Não, o jogo é divertido, mas não é pra todo mundo. Muita gente tá cansada desse estilo de game, primeira pessoa, misturado com pacu, que tu sai matando zumbi, papai, papu, com a cada vez arma mais estranha que a outra. Então Dead Island pode ser que seja legal pra alguns, mas tá sendo mencionado aí como algo que não me chama tanto a atenção, tá? Aí, meus amigos, a gente tem o outro jogo que é citado aí, que é um jogo que eu gostei bastante, pelo menos quando eu vi, que é o Chronos Before the Ashes, né? Ele é meio que um Souls-like, uma pegada completamente diferente daquilo que a gente tá acostumado, tá? A câmera dele não é isométrica, mas também não chega a ser uma over the shoulder, é câmera em terceira pessoa, mas é bem diferente. Tu tem um combate ali meio cadenciado, escudinho, espada e tal. Ele é um Souls-like com pinta de ser outra coisa. É claro, não é um Dark Souls, não é um jogo com grande orçamento, é um jogo com um orçamento bem menor do que a maioria dos jogos, mas, pelo que eu vi, tem sim notas positivas e as pessoas que jogaram gostam do game, tá? Seguindo, outro jogo que é mencionado por eles é o Sniper Elite V2, versão remasterizada, tá? Sniper Elite V2, pra quem não sabe, é um jogo aí de shooter, né? Padrão, terceira pessoa, que você é um sniper. Essa versão remasterizada aí para o PS4 e para o PS5, ela é bem melhor do que a versão original do game. Ele é um game em terceira pessoa com movimentação em terceira pessoa, porém, quando você vai para o escopo da mira, né? Ele fica em primeira pessoa, então ele é bem interessante. Movimentação em terceira, tu vai correndo pelo cenário em terceira pessoa, quando você vai atirar, né? Propriamente dito, você entra em modo primeira pessoa. Jogo bom, viu? Mas, é um game que, querendo ou não, tá meio que ali, sabe? Como que eu vou explicar isso pra vocês? A galera tá mais ou menos com ele, entende? Não é um game que a galera é muito hypada, mas é um AAA, eu acho que seria benéfico, mesmo sabendo que muita gente vai reclamar dele. Aí, vem um dos melhores jogos mencionados nessa lista, na minha opinião, pelo Game Byte, que é justamente o Resident Evil Village, exatamente, RE Village. E eles utilizam um argumento muito fraco, na minha opinião, mas que pode ser verdade, de que parece que a Capcom está com um novo acordo com a Playstation para fornecer jogos para a PS Plus, e o exemplo maior é que foi dado recentemente Resident Evil 2 Remake, depois foi dado Resident Evil 3 Remake, e se for levar em ordem cronológica, o próximo seria o Resident Evil Village, né? Depois do 2 e do 3, veio o Village. Acho que faz mais sentido do que o 4, igual eu escutei algumas pessoas falando sobre Resident Evil 4, que o Resident Evil 4 Remake tinha grandes chances de chegar, eu acho que é impossível, o jogo saiu no ano passado, ainda vende muito, é o último game, é a full price, o Village não, hoje já é vendido a cento e poucos reais, entra direto em promoção, em promoção ele fica aí a setenta e poucos reais, acho que faz sentido eles darem agora o Village. Lembrando que, a gente tem que pensar bem, né? Nem todos os Resident Evil estão disponíveis na PS Plus, então pode ser que eles não venham dar nenhum, na verdade. Mas, se fosse para chutar agora um Resident Evil, eu chutaria justamente o Village, tá beleza? Seguindo, meus amigos, vamos para a Forbes, e a Forbes, ela trouxe uma lista bem interessante. Primeiro jogo mencionado pela Forbes, é justamente o The Last of Us Part 2, sem senhor, que eles mencionam que pode ser o Part 2 ou o Part 1 Remake. Eu achei muito estranha essa analogia deles, porque pode ser o Part 2 ou o Part 1, qual seria a diferença? O Part 2, segundo mencionado ali, não daria uma versão remasterizada dele, parecido com o que fizeram com alguns outros jogos, né? Que a versão foi dada somente a de PS4, não deram a de PS5. Se fosse o Remake, né? Eles dariam o jogo de PS5, então quem está no PS4 ficaria chupando o dedão. Se fosse para apostar, eu apostaria mais no The Last of Us Part 2, lembrando que esse jogo já esteve na PS Plus Deluxe, né? E Extra, na época que ainda era Pass Now, eles disponibilizaram ele, ele ficou bastante tempo, acho que mais de 6 meses, e somente aí ele foi retirado da PS Plus naquele momento, viu? É até bem estranho que até hoje ele não voltou nunca mais, né? Já tem dois anos aí de PS Plus, Extra e Deluxe, e até hoje ele nunca voltou. Mas seria excelente, né? Um dos melhores jogos de todos os tempos, um dos mais premiados, é o segundo maior ganhador de prêmios, vamos lembrar, né? O The Last of Us Part 2. Então faria sentido caso ele viesse agora. Mas tô achando meio difícil pela incerteza que eles têm em relação ao C1 ou ao 2 que vai vir, tá? E por último, eles mencionam aí o God of War Ragnarok, exatamente. God of War Ragnarok, caras. Velhos, usando também a argumentação, né? Que tem acontecido bastante, jogos que primeiramente são colocados na PS Plus Deluxe como teste, depois acabam vindo na PS Plus Extra de forma completa. Porém, o God of War Ragnarok ainda vende muito também, tá? Ele ainda é um dos jogos que mais vende aí no Playstation. Ele conseguiu atingir agora 15 milhões de unidades vendidas. E é muito pra um jogo do estilo de God of War. Então eu acredito que não, que ele não venha agora, tá? Acho que a Sony ainda vai tentar lucrar mais dinheiro, vender mais e mais e mais e mais um pouco ele. E aí somente depois disso que eles vão pensar em dá-lo na PS Plus Extra Deluxe. A gente teve a comprovação recentemente que o próprio Horizon Forbidden West parou de vender depois que entrou na Extra Deluxe. Então os caras não vão arriscar fazer a mesma coisa com o God of War, né? Porém, o God of War tem um nome maior que o Horizon, isso aí também é inegável pra mim. Pelo menos essa é a minha opinião, tá beleza? Mas bem, meus amigos, de todos esses jogos aí, o que eu mais acredito, sendo bem honesto, é no vazamento do nosso querido Gaming Byte, onde ele menciona Dead Island, Chronos Before Ashes, Sniper Elite B2 Remastered e Resident Evil Village. Não acredito muito em nenhum da Last of Us e acredito menos ainda no God of War Ragnarok, tá beleza? Bem, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece do seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou pra alguém, aquele abraço e foi! Tchau, tchau!